OniVoltes apresenta... Mãe do Rico vs Mãe do Pobre A Mãe do Rico acordando o filho Filhinha... Ei, anjinho da mamãe Acorda, vai bebê Vai tomar café Se ajeitar pra ir pra escolinha E a mamãe, eu quero dormir mais Oh, que gracinha Se você se levantar agora Eu prometo que quando você voltar da escola Vai ter um presentinho que mamãe preparou pra você Yeba! A Mãe do Pobre acordando o filho Bora, bora, bora Levanta, cuida Ah, eu quero dormir Jusvelino Esquisolênio Se você se atrasar de novo, você vai dormir muito Vai dormir por uma semana Depois do tapa que eu vou lhe dar Ah, mãe, é chato ir pra escola Sabe o que é chato? Eu tenho que acordar de madrugada Pra ter que ir acordar pra você ir pra escola Quer ficar comigo e ajeitar a casa, filhinho? Lavar os pratos, lavar a roupa Agora que eu me atraso mesmo Mãe do rico ajeitando a casa Ah, fiz Essa pia já se faz cheia de pratos de novo Poxa vida O jeito vai ser lavar Gertrudes Sim, senhora Pitson Lave esses pratos, por favor Sim, senhora Pitson A mãe do pobre ajeitando a casa Diabo dessa pia já tá cheia de pratos de novo Parece que eu uso os pratos até pra beber água e já joga essa bosta na pia Mãe, quer ajuda? Pra quê? Pra você quebrar os pratos? Ou deixar os copos tudo com o resto de leite no fundo? Não, pode deixar que eu faço sozinha Porcaria desse banheiro já tá podre de sujo Diabo desse quintal só tem mato, ninguém limpa Desgrama dessa sala cheia de poeira Mãe, quer ajuda? Não precisa Você nem vai saber fazer mesmo? Tá certo mãe, eu vou assistir televisão Ai, ninguém me ajuda nessa casa Esses moleques só vivem assistindo televisão Não lavam um prato Um prato sequer A mãe do rico no mercado Mãe, 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 eu quero a baía Oh, meu pepê Moço, quanto custe o jarro inteiro? Ah, senhora O jarro não está à venda Apenas as balas Trezentos reais paga Ah, com certeza senhorita Com dinheiro desse se quiser Pode até me levar também Ai, que nojo A mãe do pobre no mercado Mamãe, mamãe, eu quero uma balinha Continue tirando as notas ruins Que você tá tirando na escola Que no futuro você vai levar muita balinha, meu filho O que será que ela quis dizer com isso? Mas mamãe, eu queria um bombom Já comprei bombom Sério? Sim, arroz é bom Feijão é bom Ovo é bom Tudo bombom Ah, mas eu quero algo doce Tá bem então Eita menino chato Eba Moço, coloca aí também um quilo de açúcar Não, eu não queria isso não Ah, mas eu quero algo doce